Chorei calado, mas não é sinal de fraqueza É, mas pelo ponto de vista até podia ser Eu fiz da gratidão a minha maior riqueza Nunca acreditar em mim, eu fui e fiz acontecer o impossível Quando eu disser é hippie, vocês dizem hop Hippie, hop, hippie, hop E quando eu disser é hippie, vocês dizem hop Hippie, hop, hippie, hop Chaos, a minha rima flora Te mata o tipo flora, mata os chaos Eu sou a caixa de Pandora E só voltou a abrir Aqui é diferente, abre a caixa de Pandora Eu vim só pra abrir as mentes Amigo, cena é caos, fi Te mata o tipo, agora eu vim causar aqui Que cê não consegue, meu mano Agora eu fiz Você não faz a rima e não Causa no frio, sabe por quê? Agora deu pra perceber que eu não vou acender Se é frio, é acender Sabe por quê? Na improvisação, acender Pra me matar, só ascensão Aí, 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 aí é tipo acender Esse menor tá de bobeira Acender o quê? A luz pra você comer a mamadeira? Tá ligado essa parada? Bagulhinha doido, mano E eu sigo na improvisada Quer falar de Pandora? Meu mano, a mina adora Tá ligado? Eu faço freestyle enquanto você decora Aí, papo reto eu tomo a breja Uma cerveja Você come cerveja? Não, você bebe whisky ou tequila Meu mano, então tu pira Tá ligado? Eu acabo com o Chico, sou condizila Meu mano, tá ligado? A rima é tua ou a rima é minha Mas o prêmio da batalha Tá achando que é coxinha? Aê, família Vocês escutaram a rima, certo? Aê, aê, aê Quem gostou das rimas do mota Faz muito barulho Gostou das rimas do caos Faz muito barulho 1 a 0 mota, certo família? Terminou com o best Cadê o catatau? Olha lá, eu tô coxinha Coxinha a chama, hein? Vem família! Uou, 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 uou Que susto, caralho É pausa, Zobinho É vocês e o caos Caos com o mestre Aê, 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 aê Eu vou chegando nesse free, man Ó, cê tá ligado que é pra fazer freestyle Não é sexta-feira 13 Mas eu tô sem dó Corta o seu coração Depois encaixo na caixa com grave Então vai Sente o peso que é favela Acaba o cutículo Não sou seu suplimento Mas entro na tua artéria Ô, teu trouxa Então cê cala a boca Independente do rap Cê sabe, mano, tá de toca Então vai A tua casa cai Independente de ser saco Segundo a saga Samurai O bagulho tá doido A rima esquenta Tá ligado Tu vem pra ser divo O carro vem O mar pra ser lenda Demorou, demorou Infelizmente a premiação Não é coxinha aliado Mas foi a três semanas passada Adivinha o resultado Amigo Eu ganhei aqui de mão lavada Fazendo a rima Então eu chego na improvisada Cê não ganha de mim Agora aqui no inquilino Te mato que hoje Eu tô no espírito assassino E cê não consegue Agora que eu me aproximo Tô tipo padre, matei É só badalado o sino Aê E cê não corre bilada sino Te mato minha rima Essa é uma cilada vindo E cê não consegue Agora que eu me aproximo Batendo em você É só uma cheirada pino Caraca, amigo Aê, família Cês escutaram as rimas, certo? Quem gostou das rimas do caos Faz muito barulho Quem gostou das rimas de bota Faz muito barulho Boa Roa Boa noite.